Oi, eu sou o Izinobre e não, esse site maluco que você viu por aí, atribuído a mim, falando coisas absurdas, não foi escrito por mim. Esse é um dos vídeos mais absurdos que eu já tive que gravar, mas infelizmente se fez necessário. Pra que você entenda essa situação, primeiro você tem que entender quem eu sou. Como eu falei, eu sou o Izinobre, eu sou um blogueiro, comecei fazendo um blog há muitos mais de 10 anos atrás, mas criei esse canal há mais ou menos 8 anos atrás, eu acho, eu tenho um livro que acabou de ser lançado, eu tenho dois podcasts, eu tenho uma conta no Twitter que a propósito é verificada, então você pode ter certeza que esse sou eu mesmo escrevendo lá. Enfim, eu tenho uma obra, digamos assim, vai ser um pouco babaca chamar essas coisas de internet de obra, mas eu tenho uma pegada digital, vamos dizer assim. Se você procurar o meu nome no Google, você vai ver várias coisas que eu faço, você vai ver o meu Instagram, meu blog, Twitter, este canal aqui, um canal em inglês paralelo que eu faço também. Em uma ocasião eu apareci no jornal até, por causa do meu Patreon, a minha campanha no Patreon, quando eu a lancei, foi uma das mais bem sucedidas naquele começo, quando a internet brasileira começou a usar o Patreon como uma forma de monetização, e aí colocaram a minha cara aqui, na Folha de São Paulo. Olha aqui, ó. Então, eu tô mostrando isso tudo pra que você entenda quem é que eu sou. Enfim, eu tenho várias coisas que eu fiz na internet, e por causa disso várias pessoas sabem quem eu sou. Paralelamente a isso, tem pessoas que me odeiam pra caralho também, e a maioria das pessoas que me odeiam pra caralho se satisfaz em me mandar um xingamento no Twitter, ou escrever um e-mail cheio de palavrões, e falar que esse texto que eu escrevi é idiota porque isso e aquilo outro, ou porque essa opinião que eu dei num vídeo é idiota porque aquilo e aquilo outro também. Só que algumas pessoas vão um pouco além disso, simplesmente xingar a pessoa na internet não é o suficiente. E aí acontece o que aconteceu comigo, por exemplo, que foi um grupo de garotos de um fórum brasileiro, né, criou essa página que você deve ter visto aí no Facebook, um amigo mandou pra você porque é um absurdo, várias coisas absurdas de misoginia, de apologia a estupro e coisas malucas como essa, e aí você achou que eu tinha escrito esse negócio porque os caras colocaram minha foto e meu nome na porra desse site. Não faz muito sentido eu escrever um site com essas paradas absurdas, né, colocando meu nome e a minha foto, né, dizendo, olha, fui eu que fiz isso aí, mas escrevendo isso num site paralelo que não tá sob meu controle, né. Não faz sentido eu criar um site paralelo pra dizer um monte de coisa absurda, me identificando, porque se eu quisesse realmente falar esse tipo de coisa, eu falaria aqui, eu falaria no meu Twitter, eu falaria no meu blog e tal, e também não faz sentido que eu faça um site como esse, clamando autoria por esse tipo de merda, e aí eu vou nos meus canais oficiais de comunicação, como no caso, como eu falei, meu blog, Twitter, esse canal, essas coisas e tal, e desmentir isso. Um exemplo aqui das merda que esses caras tão fazendo, tem essa foto no meu Flickr, né, que é tipo um fotolog, um pouco mais chique, fotolog, caralho, faz muito tempo. Ah, eu tirei essa foto em 2009, né, muito tempo atrás, vestido com a roupa pra ir jogar Airsoft, né, como se pode botar com arma de Airsoft na mão, pra quem não sabe, Airsoft é basicamente um paintball com armas um pouco mais realistas, aí eles pegaram essa foto, apagaram o Swatch Team, que tá lá no colete, e aí colocaram um símbolo nazista e tal, e aí botaram essa porra no site, enfim, maluquice, mano. Diga-se de passagem essa tática de criar sites falsos com conteúdo absurdo, aí colocar o nome de alguém que eles não gostam, né, pra viralizar na internet, é uma tática que eles já vêm usando já tem um bom tempo. A Lola Aronovich, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela corretamente, ela é um alvo frequente desses mesmos moleques aí nesses mesmos fóruns aí onde eles se encontram, e ela já passou por isso várias vezes, ela teve que explicar tudo no blog dela, né, porque em um desses casos eles conseguiram atrair bastante atenção de pessoas revoltadas com o conteúdo do blog, então não é nenhuma coisa nova, eles já vêm fazendo isso já tem um bom tempo. E agora, aparentemente, é a minha vez. Então é isso, eu não escrevi esse site maluco, eu coloquei aqui na descrição, eu tenho um texto que eu escrevi com todas as screenshots, todas as provas, todas as referências, todas as fontes, pra você que não tem nada mais pra fazer hoje, e você ainda tá um pouco curioso sobre esse caso, então você clica aí embaixo que tá tudo aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, como sempre, deixa o joinha, se inscreve, etc, caralho. Mano, esse é o vídeo mais absurdo que eu tive que fazer na vida, eu acho.